Singer, Motika, Lover, Sankar, Biduri, Saha Meu Zé vai, SB Brothers, me vai, me vai This song é guitarra, satenara and cruzara, page pura Tá lá díl cãad ou kêral ér, eсылou certains thanes Tá lá to you Tá lá adiile né, tá lá díl cãad ou kêral ér, t coura xx, le torire Tá lá díl cãad ou kêral ér, e forum dde Eu acho que eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. O que é isso? Som da track As the brothers me play Da letra pra sing good years Let's sing Raja Vire The man of my father Raja namo karlaya The man of my father Raja namo karlaya Raja namo karlaya The man of my father The man of my father Raja namo karlaya The man of my father Raja namo karlaya Raja namo karlaya Raja vire ka shat Kama raki kondi Thoad di Raja vire ka shat Raja vire ka shat Moodiala choro ka shat Kama raki kama raki Kondi toad di Raja vire ka shat Kama raki kondi toad di Raja vire ka shat This song é guitarra, satanara e guzara, beijo pura Eu sei que vai, as pink brothers, me vai, me vai Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai This song é guitarra, satanara e guzara Eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, eu sei que vai Eu sei que vai, 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 eu sei que vai vai, eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai 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 Amém. Amém. Amém.